Você que assistiu o nosso programa, chamando para aprender a fazer esses sapatinhos com a Kátia Uzum, é agora que você vai pôr mãos à obra. Preste atenção, qualquer dúvida, ela vai repetir o telefone dela. É o 8171 2855. E para maiores informações, pode me mandar um e-mail. É katiauzumlopes.com.br Agora é o seguinte, eu vou ficar longe para você ficar com essa mesa todinha, para você mostrar sua criatividade. E como é fácil de fazer? É muito simples, é gostoso e é lindo. Eu tenho certeza que você vai agradar com esse presente delicado e muito gentil e muito sutil. Verdade. Kátia, pode assumir sua posição. Bom, eu para adiantar, já transferi o meu molde para o EVA com uma ressalva. Para fazer a sola, nós vamos estar usando folha de EVA de 5 milímetros. Não esta folha fininha. Esta é só para cima, para fazer a parte da frente do sapatinho. Por quê? Isso daqui vai dar uma resistência um pouquinho maior no nosso trabalho. Então, tá aqui, já cortado, molde cortado. Nós vamos começar a montar. É o seguinte, nós vamos pegar a sola do sapatinho e a frente e vamos começar a unir desta forma. Assim. Vamos pegar a cola. Vamos passar a cola aqui, primeiramente, só no biquinho. Não precisa ser uma quantidade muito grande de cola. Essa cola tem uma boa fixação. Não há necessidade de nós estarmos colocando uma quantidade muito grande. Certo? Colou o biquinho, nós vamos continuar moldando o nosso sapatinho. Então, vai sempre procurando colocar a borda do EVA colorido que você estiver usando. A criatividade é sua. Você vai fazer da cor que melhor lhe convém. Formas e tem EVAs de várias maneiras, de várias estampas. Para a gente estar aí brincando com a nossa imaginação. Então, sempre procurar colocar a borda do EVA na borda da solinha. Para ele dar um acabamento bem bonito e ficar bem interessante. Tá? Eu já tenho até um passo um pouquinho mais adiantado aqui. Onde vocês vão perceber que é bem simples de fazer isso aqui. É gostoso. Acaba sendo um momento, assim, de relax. Olha lá. Acompanhar sempre o corte do EVA na sola do sapatinho. Se demorar um pouquinho para colar, por causa da viscosidade da cola, não tem problema. É só a gente ir segurando e fazendo. Olha lá, ó. Colocando direitinho. Ele vai ficando assim, ó. Bem tranquilo. Bem bonitinho. Nós vamos continuar desse daqui, que eu já dei uma adiantada. Para vocês terem, para sair mais rápido um pouquinho. Para se ter uma noção de como o sapatinho vai ficando. Olha lá, ó. É a mesma coisa. De um lado e depois do outro. Ah, uma dica que eu tenho para dar com relação a esse tipo de cola. É que, às vezes, a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa em casa. E as crianças estão por perto, ou coisa assim. Essa cola é bom evitar deixar perto das crianças. Porque ela é de uma alta viscosidade. Ela cola e cola muito rápido, como vocês estão percebendo. Então, é interessante que as crianças não manuseiem. Esse tipo de cola. Existem outras colas para EVA, que não são de colagem rápida, como essa. E que as crianças podem manusear tranquilamente. Mas essa daqui é interessante que não seja manuseado por crianças. Porque ela pode colar os dedos e aí fica bem complicado depois. Tá? Então, aqui a gente já está encerrando essa primeira parte da colagem. Certo? Aqui já finalizando a parte de trás. Ó. Tudo com cola. É bem tranquilo de fazer. Não tem, assim, uma dificuldade muito grande. Essa parte final aqui, olha. É legal você deixar essa sobrinha ficar pra baixo, pra poder fazer o acerto. Só com a tira que está sendo colada posteriormente. Por quê? Porque aí ele vai dar o acabamento certinho aqui, ó. No formato do sapatinho. E esta rebarba, depois a gente tira com a tesoura. É bem tranquilo também. Não tem grandes dificuldades. Aqui não. O mais importante é que o acabamento aqui da sola fique um acabamento bem tranquilo. Bem bonitinho. Vamos fazer aqui a finalização pra ele ficar bem colado. Se vocês estiverem trabalhando com o EVA, EVA a gente encontra de várias espessuras. Se for um EVA mais grosso, um pouquinho, o seu trabalho vai ficar com um pouquinho mais de resistência. O que também é bem interessante. Se for mais fininho, ele vai ficar um pouco mais flexível. Mas isso também não tem problema na finalização do trabalho. Aqui, ó. Essa rebarba que ficou, a gente corta, acerta, ajusta com a tesoura. Olha lá. Certo? Olha lá. Essa aí é a primeira parte do sapatinho. Já dá pra começar a ter noção de como vai ficar, né? Agora nós vamos partir pro salto. A mesma coisa. Já tirei o molde, já passei, já cortei, já está aqui. A aplicação é muito simples. Vamos passar cola aqui nessa parte. Se o EVA for muito fininho, você pode estar colocando, você pode estar fazendo o molde duas vezes, cola um no outro, pra ele dar uma sustentação um pouquinho maior. E aí nós vamos seguir aqui, ó. Pontinha com pontinha. Essa cola, ela tem... Ela cola rápido, então não tem tanto mistério, não. Olha lá. Sempre seguindo. Aqui. Certo? Ó lá. Assim, rapidinho, ela vai colar. Eu já tenho um passo também mais adiantado do que este aqui. Do outro lado vai ser feito da mesma maneira. Da mesma forma vai ser feito do outro lado. Sempre procurando unir as bordas com bastante cuidado pra que o acabamento do seu trabalho fique um acabamento bem bonito, bem interessante. Aqui eu já trouxe um passo pronto, já um passo mais adiantado, já fiz um lado, já fiz o outro. E agora nós vamos colocar este salto no sapatinho. Quem tiver um pouco mais de dificuldade por estar começando a mexer agora, pode centralizar o sapatinho, colocar o salto aqui, pegar o palitinho de churrasco e riscar pra na hora de colar não correr o risco de ficar com o seu salto fora do lugar. Tá? Outra coisa interessante é sempre usar o palito de churrasco, nunca lápis e nem caneta, porque assim você corre o risco de marcar o seu EVA. E o palito de churrasco marca sem deixar a marca propriamente dito. Então, aqui é o seguinte, vamos passar a cola na beiradinha, como eu disse, é uma cola boa, não tem necessidade de passar uma quantidade muito voltosa, pode ser uma quantidade pouquinha, que ela vai aderir direitinho. Tá? Ah lá, eu também fiz a minha marquinha pra facilitar aqui e não correr o risco de errar. Eu tenho uma outra dica interessante para fazer o salto, porque assim, ó, aqui ele vai ficar em aberto. Quando a gente faz o sapato com o saltinho preto, ele até não vai aparecer na hora que você for colocar num disquete, em alguma coisa pra calçar, pra isso daqui ficar firmezinho. Quando não, a gente faz o seguinte, ó, você passa a cola no saltinho, eu prefiro fazer assim. E coloca ele num EVA preto, sempre preto, pra fazer a solinha. E cola. Colou, bonitinho, você vem com a tesoura e recorta. É legal fazer assim? Vocês poderiam perguntar, ah, mas não dá pra cortar o moldezinho e depois colar? Não, por quê? Porque teu corte nunca vai sair rentezinho ao EVA que está aqui no salto. Então, é melhor fazer dessa forma. Aí, você vem com a tesoura e sai recortando bem rente, pra ele ter um acabamento bem bacana. Olha lá, ó. E assim ele vai ficando. É bem interessante, porque quando a gente faz em EVA de outra cor, fica parecendo, fica perfeito um saltinho mesmo. Olha lá. Ele fica perfeito e vai ficar muito interessante. Eu esqueci de comentar que nós vamos precisar de um CD usado. Um CD, um pedaço de papelão, um pedacinho de MDF, alguma coisa que você queira usar pra estar apoiando o seu trabalho. Tá? Aqui eu tô usando um CD. E nós vamos forrar esse CD também com EVA. Pode ser EVA colorido, da cor combinando com o trabalho que você está fazendo. Não tem problema. E nós vamos usar a mesma técnica que usamos pra fazer o saltinho. Ao invés de cortar, desenhar e cortar, nós vamos colar o CD diretamente no EVA e depois cortar. Assim sai uma borda mais perfeita. O acabamento fica melhor. Fica bem mais interessante, bem mais perfeitinho. Aí é só colar no EVA, pressiona um pouquinho, dá um tempinho e ele já está pronto pra ser cortado. Procura cortar sempre com a tesoura em linha reta, que assim não corre o risco de você deixar o seu trabalho com o acabamento não muito perfeito. Certo? Ah lá. E assim ficou. Vamos deixar essa folha de EVA aqui e vamos voltar ao nosso sapatinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso sapatinho ou centralizado ou mais de ladinho dentro dessa plataforma que nós estamos usando aqui. Por quê? Vai depender do propósito que você vai usar. Se for um centro de mesa, você coloca no meio, enfeita do lado e ele vai ficar um lindo arranjo. Se você quiser, você também pode usar como um marca lembrete daqueles que a gente vai colocar aqui do lado. Algo pra você escrever um bilhetinho e lembrar dos seus compromissos. Vamos lá? Aí a gente passa a colinha em toda a borda do sapatinho aqui e ajeitamos. Eu vou deixar esse sapatinho como sendo um sapatinho porta CD, porta celular e porta recado. Esse sapatinho, ele tem mais de uma utilidade. Você pode usá-lo como um porta celular, como também pode usar como um porta anéis. Eu vou dar essa dica pra vocês daqui mais um pouquinho. Colado, nós vamos começar a trabalhar a parte da finalização, que é onde nós vamos estar colocando os enfeites. Nós vamos estar decorando o nosso sapatinho, pra que ele fique mais belo e gracioso do que já está. Só tô aguardando a finalização da colagem. Pronto. Pra esse sapatinho, eu escolhi usar uma cianinha branca, que vai combinar com o trabalho que nós estamos fazendo. E o arremate poderá ser qualquer outra coisa. Poderemos criar um laço, poderemos criar uma frufru de EVA mesmo, na forma como melhor e convier. E daqui, nós vamos iniciar. Tudo feito com cola, que é pra ser um trabalho rápido. Essa cola é bacana, porque uma vez colada, ela não descola mais. E assim, nós vamos trabalhando. Colocamos a nossa cianinha e vamos passando pelo sapatinho. De forma a deixar ele bem... Olha lá, ó. Já tá ficando com uma cara mais elegante do mundo. Até eu quero esse sapato. E nós vamos passando... Pra fazer a decoração do nosso sapatinho. Não precisa necessariamente ser cianinha. A gente pode tá decorando com EVA. Tem aquelas tesouras, né? Que cortam EVA em formas diferentes. Aí vai ficar o teu gosto, da tua criatividade. Pode ser... Enfim, da maneira como você imaginou. Da maneira como a gente imagina, a gente faz. E é tão gostoso trabalhar com isso. É tão gostoso a gente fazer artesanato. E presentear com artesanato, então, é muito gostoso. Porque toda vez que você trabalha com as suas mãos, você deposita ali seu carinho, sua energia, seu bem-querer. E eu tenho certeza que se você for presentear uma lembrancinha tão mimosa como essa, quem receber com certeza vai ficar muito feliz. Aí aqui a gente finaliza o corte. E vamos decorar a parte de baixo dele também. Aí vai do gosto, né? Se quiser ou não decorar, pode ser, pode não ser. Eu acho que fica mais interessante. É uma maneira também de estar cobrindo alguma imperfeição que tenha ficado na hora de colar os moldes. Eu acho que vale a pena a gente ter aí uma finalização bem caprichada. E assim vamos seguindo. Eu prefiro colar o sapato na plataforma ou no CD ou qualquer outra que for escolhida, porque eu acho que dá uma maior firmeza. Fica melhor pra trabalhar essa parte da decoração final. Então, eu sempre colo o sapatinho na plataforminha primeiro. Mas, se de repente você se sentir mais segura ou seguro pra estar fazendo diferente, também fica aí ao seu critério. Aqui a gente dá uma ajudinha quando escapar um pouquinho. A gente vem com o palitinho e ajuda. E assim nós vamos continuar aqui com a nossa decoração do nosso sapatinho. Gente, vocês não tem noção do quanto é gostoso trabalhar com EVA. Eu nas minhas horas de folga, como a Sônia disse no programa, eu sou cantora profissional, mas nas minhas horas de folga, o tempinho que eu tenho, eu pego na minha bagunça meus EVAs, o meu crochê e faço. É muito gostoso. Aí você presenteia aquela pessoa que você gosta. Ou mesmo que seja pra você fazer pra sua casa, pra dar pra sua filha. É muito bom. É muito gostoso. E vai uma dica, né? Também a gente pode fazer um dinheirinho extra aí trabalhando com as mãos. Fazendo um trabalho lindo e gostoso como esse daqui. Aí aqui a gente dá uma seguradinha pra ele prender bem direitinho. E tá aqui, ó. Praticamente finalizado. Se quiser deixar dessa forma, pode. Se não, podemos continuar trabalhando e enfeitando mais um pouquinho. Eu, como gosto sempre de uma coisa mais, como vou dizer assim, mais, mais batalada, mais, mais enfeitada. Então, eu venho aqui com um fluffzinho que a gente fez, que eu já deixei pronto de EVA, que é muito simples de fazer. Isso daqui você pega um pedaço de EVA, da cor do trabalho que você está fazendo, corta um retângulo, dobra no meio, cola e vem picotando com a tesoura e enrola. É só. Simples assim. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha se já não ficou um charme. Aí aqui pra aplicar o... o lembretezinho é simples também. Você pode recortar um pedaço de EVA, aqui, assim. Coloca um pouquinho de cola, aqui. Cola o seu lembretezinho. Enrola, vem passando um pouquinho de cola pra não correr o risco dele... dele soltar. Olha lá. Fixou, pronto. Aí, está pronto o nosso sapatinho. Se você quiser colocar alguns outros adereços, umas flores, alguma coisa pra dizer que você está no jardim, você pode pegar o que você tiver, colocar aqui do lado, deixar assim, com a sua cara, com o seu jeito, com o que a sua imaginação ditou pra você. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e bom proveito.